Estamos embaixo d'água. Another Scrabb's treasure. Souls like, gente. Souls like de caranguejo. É isso aí. Eu queria falar, mas eu falei. Novo jogo. Que palavra vem à mente quando você pensa da Terra? Para alguns, essa palavra pode ser... bebeutiful. Outros podem dizer que o mundo é hateful or evil or unstable or full of but above all else, the word that best describes our world is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their given environment. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. And others still, as we will soon see. Oh? Que é isso? Prefer to be simply left alone. É isso aí. É isso aí. Another Scrabb's treasure. Eita, nois. Que isso? Ué. Tubarão A-Jota, tá? Oh, uh, you're not a bird. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Uh-huh. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back and upwards of 10 tides. If you are presently unable to pay this balance, the Duchy will claim your home until you... Hold on. I've got some questions. First of all, what's a Duchy? Also, taxes... Okay. So, basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. It's true. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So, everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds here. I don't know if it's really... Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. Okay. You gotta pay up right now or I'm gonna have to repo your property. You got it? Okay, okay. I think I've got a heart kelper too around here somewhere. A vitalga. Okay, okay. Move... Aham. Oh, deixa a raça na areia. Já deu pra ver que é bom, né? Toast like de caranguejo, ele pode parecer um pouco estranho, mas tem raça na areia. Então, simplesmente, é bom. Eu não posso entrar na água? Ou posso? Eu não consigo nadar. Outro que eu não posso... Ah, ele rolou. Tá, esse daqui é o que rola. Oi? Nossa, esse aqui é o de ataque? Que coisa legal, viu, gente? Um botão muito inusitado. Do menos pra mim, que eu jogo roguelike. Mas ele não pula. Ele rola, ele faz coisas, mas ele não pula. O passarinho lá. O que é esse negócio verde? Parece um feijão aqui, um bagulho. Vou pegar. Encontrou sua reserva de vitalga. Todo mundo adora essas deliciosas sementes de vitalga. Então, elas são muito usadas no comércio. Coro... Que? Comer uma só já faz você se sentir renovado. Reconhecer conhecimentos. Reconheci. Espero que seja bastante para os impostos. Ah, eu vou tentar pagar com isso? Alguma coisa que me diz que ainda vou aceitar, porque provavelmente isso aqui é a minha cura do jogo, né? Então... Olha, eu sei que não é muito, mas... O bario é essa? São sementes de vitalga. Não me diga que não gosta de vitalga. Espero que você esteja brincando. Ninguém mais usa as coisas como dinheiro. Luciano avançou para o padrão lixo agora. Lixo, entendeu? Lixo? Então pérolas também não valem? Nem moedas brilhantes? Isso mesmo. Nada dessas tralhas. É bom você encontrar alguns clips de plástico, sachês de molho por aí. Eles vão perdendo a paciência. Olha, se você puder me dar só mais algumas marés... Tá bom, já ouviu bastante. Diga adeus a sua concha idiota. Espera, espera... Meu Deus do céu, morri. Não! Não! Ah, craca. Lagos também mordam. Eu não sei falar. Eu perdi minha concha, agora eu sei pular. Por isso que eu não consegui pular. Segura o B para correr. Qual que é o B? Esse aqui. É o mesmo de desviar. E aí, irmão? Volta aqui, velho. O cara tá meio estorquindo, mano. Você não pode fazer isso comigo, cara. Como é que eu vou me proteger desses pássaros e tudo mais por aqui? Não é problema meu. Se fizer sua concha de volta, é melhor arranjar um trabalho e pagar. Dizem que sempre tem vaga no Recife. No Recife? Não é super editado lá? Eu não quero parar com pessoas. Repito, não é problema meu. Não importa onde você vai tirar o lixo. Mas eu vou ficar aqui com isso até que eu faça. Te vejo mais tarde. Espera. Truta merda. Truta merda. Truta merda. Tá. Entendi. Entendi. Tá bom. Meu Deus, era isso mesmo. Ô, louco, gente. Pera, esse aqui eu tô me defendendo? Antes ele seria botão de ataque. Ih, ele ficou com medo, hein? Ele ficou com medo. Agora ele se defende em vez de atacar. Pera, o que foi isso que eu fiz? Ah, ele nada. Doideira. E tem estamina. Entendi, entendi. Ok. Tem um bagulho. Tem uns espinhos ali. Esse aqui é o quê? É uma rede. Acho que é pra subir de volta se eu cair, né? Vou correr. Pular. E aí segura. Tá, eu tenho que ser inteligente aqui. Vai. Segura. Beleza. Beleza. O que é isso? Pega. Garrapão. Eita. Um pedacinho de plástico em forma de garra de caranguejo. Talvez tenha algum valor. Troque por 250 microplásticos. Microplásticos. Não é plástico, são microplásticos. O que é isso? Como é que eu uso? Ah tá, esse aqui é só... Vai ganhar tipo alma, eu acho. Esse pá, aqueles negócinhos de alma, tá ligado? Ih, gente. Olha o bicho ali, hein? Ninguém aqui é meu aliado. Ah, olha. Outro caranguejo. Licença, senhor. Você por acaso não viu um tubarão bem alto passar levando uma concha super maneira com ele? E... E no... Indo? Também já tenho que ir. Preciso alcançar aquele... Inútil. Caranguejo de chorão. Eita. Fruta merda. O que é com seus olhos? Meu Deus. É... Você tem... Você dormiu o suficiente? Medusa do céu, sai de mim. Ih, gente. Compringou. Meu Deus. Tem outro. Sai. Você é louco. Eu vou correr daqui. Sai fora. Meu Deus do céu. Sai. Meu Deus. Tem muitos. Sai, sai fora. Eita. Ai, ai. Ai. Corre. Que isso, irmão? Ufa, acho que eu despistei. Eu sabia que o cenário era dureza, mas não fazia ideia que era tanto. É, irmão. Difícil. O que é isso aqui? Pegar. Eita. Ai, eu coloquei até um negocinho aqui, mano. Esqueci o nome disso aí. Andando pra baixo. Não sei. Acho que não faz mal ter algo pra me defender. Isso aqui até parece que pode causar um pouco de dano. Se mais alguém me atacar, acho que eu vou cutucá-los com isso. Deixa eu treinar alguns movimentos com isso aqui. Encontrou um garfo enferrujado. Aperte RB pra balançar o garfo. Ah, esse aqui é pra... Ah, tá. Esse aqui é o que é pra atacar. Ok, tem convido chegar em cima? Segura RB, investida. Tô louco. Mas como é que eu fiz com a girada? Ah, tá. É no ar. É, não ter... Não consegui. Tá, provavelmente eu vou ter que quebrar isso aqui, né? Opa, toma. Cê louco, o tamanho da garrafa, mano. Vem cá, irmão. Focar nos inimigos. Aperte RS para focar nos inimigos. Mantendo a câmera fixa neles. Isso é muito útil nas lutas. Não se esqueça de usar. Certo, eu entendo. É esse botão aqui? É esse daqui? Oh, tô focado, tô focado. Calma aí, patrão. Calma aí. Toma, toma. Toma. É, louco. E o bicho tá voando muito ali. Ó, 25 alguma coisa eu ganhei. Não faço ideia o que é. Não sei se são microplásticos. Parece. Esquivar de ataques. Aperte B na hora que o inimigo atacar para sair do caminho. É difícil evitar o tempo no começo, mas é possível evitar a maior parte do dano ao se esquivar com sucesso. Toma. Calma. Toma, toma. Toma. A arma tá fácil, tá fácil. Calma. Eu tô clicando no botão de pular sem querer, mano. Calma, eu tenho que acostumar aqui os botões. Eu não jogo controle, mano. Quase nunca, na verdade. É bom se acostumar um pouco. Eu tô clicando no botão de pular sem querer, mano. Eu tô clicando no botão de pular sem querer, mano. Eu tô clicando no botão de pular sem querer, mano. Eu tô clicando no botão de pular sem querer. Eu tô clicando no botão de pular sem querer. Eu tô clicando no botão de pular sem querer. Eu tô clicando no botão de pular sem querer. Eu tô clicando no botão de pular sem querer. Eu tô clicando no botão de pular sem querer. Obrigado.